6 horas e 45 minutos e olha aqui na câmera 1 com o nosso amado DJ Scooby, nós vamos agora rememorar o caso que chocou o país, que chocou o mundo, que provocou toda uma mobilização de autoridades nacionais e internacionais. As investigações continuam para apurar as circunstâncias da morte do Genivaldo de Jesus Santos na semana passada no município de Umbaúba e aqui no Balanço Geral nós não vamos esquecer um só dia deste caso. A Polícia Federal vai checar todos os detalhes sobre o laudo que aponta as causas da morte do Genivaldo. Eu quero lembrar que o laudo apontou insuficiência respiratória e asfixia mecânica e aí agora os questionamentos são o que provocou essa asfixia do Genivaldo? Teria sido o gás lacrimogênio e também o fato dele ter ficado pressionado, sufocado, preso no porta-malas do veículo da Polícia Rodoviária Federal com os pés completamente amarrados? Então serão coletadas todas as provas necessárias em relação a isso. Peritos do Instituto de Análise e Pesquisas Forenses analisam amostras das vítimas. Além disso, o Ministério Público Federal abriu uma nova investigação inclusive sobre outra denúncia que surgiu lá também no município de Umbaúba envolvendo abordagens violentas. Lembrando que o Genivaldo foi imobilizado, colocado à força no porta-malas de um veículo, a informação que precisa ser atualizada e aí foi formalizada uma queixa sobre um outro novo caso que aponta a abordagem violenta de policiais rodoviários federais lá no município de Umbaúba. Dois jovens apontaram que foram agredidos em uma rua do município. Um dos jovens relatou que teve as mãos algemadas sem explicação. Esse caso foi formalizado, recentemente, mas aconteceu dias antes da morte do Genivaldo. Ontem à noite, familiares e amigos participaram de uma missa pelo sétimo dia da morte do Genivaldo. O fato teria acontecido, como eu disse, o fato relacionado a esses jovens que também prestaram queixo em relação à abordagem violenta teria acontecido dois dias antes da morte do Genivaldo. A cidade de Umbaúba chora, o estado de Sergipe, o Brasil, pede esclarecimentos e nós seguimos acompanhando esse caso e, especificamente, o caso Genivaldo, sem esquecer um só dia desse assunto. Então, as investigações estão em andamento, como eu disse, o Instituto de Pesquisas Forenses está à frente também, buscando coletar provas, porque nesse momento é necessário a coleta de provas para a conclusão do inquérito. Partindo do início da investigação da Polícia Federal, o laudo fica pronto em 30 dias e essa contagem passou a ser levada em consideração um dia após a morte do Genivaldo. E nós vamos, todos os dias, estar atualizando cada detalhe, cada nova informação que chegar, porque esse caso não pode ser esquecido um só dia.